Então vamos lá galera, vamos lá, Zill, aquele pique clássico, Kassel no nosso time, Tullen, Crash Homem, AirGear, Hayat, Batman, Tane, Jinar, dois times muito bons em ambos os lados, vamos ver o que leva a melhor, um jogo que não está ninguém lagado, então é só ninguém trollar, ninguém ficar, 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 que vai ser um bom jogo, perdendo ou vencendo, o importante é que seja um jogo onde ninguém abandone, ninguém preto, só para garantir, eu já mutei aqui o chat, Só para evitar também jogadores tóxicos, sabe, isso aí só atrapalha, mesmo quando o rage não é com você, mas só de você ler aquilo ali, às vezes já tira a sua atenção do jogo, a atenção tem que ser total para um bom jogo, Tunei fica esperando o farm, mas não dá uma olhadinha para mim ali, cara, ficar esperando o farm é perder tempo, sempre dá uma olhadinha, Se não chego, cadê? Tövente o escraιο! Boop, 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 boop... Double kill! Nossa, quase que eu perco agora, hein? Muito boa, muito boa. Saiu bem o Hayat ali. Boa, 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 boa. Vou recuar. Boa, 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 matou na torre. Segode, segode. Tá bom, morei muito tempo nessa lane, perdi tempo de farm, bastante. Mas deu pra ajudar os caras, então tá tudo certo. A Hayat já morreu duas vezes aqui. Só que perdi muito tempo, como falei, né? Então... Um alívio foi derrubado. Boa, sai. Rally! Ah! Caio daí, cara. Batman vai ganhancar. Vocês não viram não passar no mini-mapa? Of course! Eu vi o Batman por ali, vou logo olhar o rédee. Ele demorou muito pra ter ido no Morred agora Foi não Vem pra segundos pro Dragon Só vou pegar o Blue, rapidão Pronto, vou direto no Blue Vou pegar a botinha e vou direto lá Deixa eu botar aqui o chat que eu não tava nem vendo vocês falando Enzo ou Hayat? Hayat Mas Enzo também tá forte Enzo chegou legal, cara É difícil Mas o herói quando você domina, você faz grande diferença no jogo Aí eu ajudo os caras lá Em uma jogada só eles entregam o jogo todinho Porque eles morreram Então foi duas kills Foi uma torre e um Dragon De uma vez só, tá ligado? Não, foi a torre não, foi a torre Eu pensei que ia cair a torre Eles escorreram Ah, morri Diga que você pegou o Dragon? Pegou, pegou, pegou Não, 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 não Não, 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 não... Eu posso segurar que você não vai matar Não, 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 não... Eu quero ai Deixar por dentro Eu posso comer Uma torre não me desligar O que é que eu não fico? tá tranquila e eu passei até que o super tá ligado eu não tenho essa visão deve tá caixinha no cara tá não ela sabe que ela passou o que é raiado você vai conseguir jogar na ranta hoje falou besteira agora como é que você consegue jogar na rua com raiado e não vai conseguir coisa é que eu tô pegando por esquece disso não é tão importante contra o enzo contra cáfene tão forte quanto é rádio pesa no jogo bicho eu vou pegar morrer nossa não deu para grudar a cara vira um bote agora na moral o cara vai até tirar onda de mim que eu vou pegar se eu tivesse ido logo seco e o noob pior que foi bem noob cara eu fui andando reto tá ligado para pegar o rende da última que ela é acontece e a raiva aqui lenta foi andando reto velho beijo demais você ninguém sabe porque eu fiz aí entretenimento por lá e o chefe tá muito calado a galera não ria a galera O que eu pensei? Eu vou fazer a minha galera rira. Sou um streamer que pensa no público, na felicidade dele. Sua torre foi destruída, primeiro. Corta-la. Sua equipe foi destruída uma torre. Sua equipe foi destruída. Calma aí, Batinho. Chegou muito ignorante, cara. Não é assim não, as amizades. Tempo lá, vai. As paradas lá. Vamos atrás de meu parceiro assim. Regressa! Sua torre foi destruída. Continua com ele. Uma equipe foi destruída. Sua equipe destruiu a torre. Sua equipe destruiu a torre. Pode levar mais uma torre, isso é bom, velho. Batman vai querer forçar para levar lá. Eu acho, vamos ver. Ultimate! Zilt e Caltera, bicho. Seu time tem destruído uma torre. Um aluno foi derrotado. Está tranquilo, hein? Tranquilo... Tá tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tá aqui tudo, tranquilo. Seu time tem destruído uma torre! Se o cara pedir o golpe de misericórdia ali, é uma pessoa minha. Descubra! Seu time tem destruído uma torre! Rally, ataca no lugar do inferrano! Só um amigo de eles. O Rally também! O Zilkato era fácil! Vou, Crash! Reposta o Crash! Reposta não, bicho é brother! Ele tá tankando aqui! Vou eliminar pro amigo aqui! Resetou! Um inimigo foi derrotado! Eu acho que cancelou meu ataque! Um inimigo foi derrotado! Um inimigo foi derrotado! Um inimigo foi derrotado! Estou sem a ult! Não posso avançar acima do Riot sem a ult! Um inimigo foi derrotado! Um inimigo foi derrotado! Um inimigo foi derrotado! 趣яться! Um inimigo foi derrotado! Um inimigo foi derrotado! Não heitou! Vamos lá! Tem subir marchando o Team! Aqui� Bhagavadi começaram! E a Midi lá, mora Ó, eu vou ver o Tado Tá braba Epa Olé Olé Só os dois, viu E os três também Vem Meu parceiro, você nem viu, papai Vem a três não, que é pouco Eu falei dois Veio três Vem Vem Dois segundinhos, viu Oshno parceiro, você não clica comigo não, pai Só vai lá, café Eu dei uma Oshno Temos que dar três Oshno parceiro, você não clica comigo não, pai Oshno parceiro, você não clica comigo não, pai o 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 opa gostei é o meu último da semana duplica eu perdi várias seguidas mvp 33% dano causado 13 mil de ouro 21% dano recebido o 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